4. Recomendações para fazer agachamentos da maneira correta A postura é essencial ao fazer agachamentos, pois se não for correta, além de não ser eficaz, podemos correr o risco de nos lesionarmos. Realizar exercícios físicos é muito importante no mundo de hoje. Todos os dias há mais pessoas que pretendem praticar algum tipo de esporte, seja para estética ou para saúde. Entre as diferentes atividades destacam-se os famosos agachamentos. Hoje explicaremos como fazê-los da maneira correta. O que são agachamentos? Não importa se o exercício for convencional ou com base nos novos estilos. O agachamento sempre esteve, está, e estará presente quando se trata de tomificar o corpo. Em linhas gerais, se trata de um exercício focado nas extremidades inferiores do corpo. Dentro destes, se realiza um trabalho exaustivo de Músculos, tendões, ligamentos. Os agachamentos não só contribuem para o desenvolvimento da força, mas para a tonicidade, a hipertrofia e algumas habilidades físicas. Assim, se trabalha a área dos glúteos, coxas e pernas. Existem diferentes tipos de agachamentos. No entanto, cada um depende da área ser aprimorada, portanto, não existe um único protótipo. No entanto, muitas pessoas imersas, ou não no mundo do exercício, costumam fazê-los de forma errada. A má execução dos agachamentos traz consigo muitas repercussões negativas. Uma das mais comuns, e relevantes são as lesões. Embora cada segmento das extremidades inferiores seja prejudicado, o joelho é o mais afetado pela má execução. Recomendações para fazer agachamentos da maneira correta Com base no que foi falado anteriormente, vale a pena mencionar uma série de recomendações, para melhorar a técnica dos agachamentos. Desta forma, podemos evitar lesões, e aumentar os resultados. 1. Distribua o peso No momento de fazer os agachamentos, o peso é jogado completamente em direção à ponta dos pés, para a área conhecida como metatarso. Nesse momento, algumas lesões podem aparecer. Por outro lado, as costas perdem a estabilidade, e tendem a ir para a frente. A recomendação gira em torno da distribuição do peso e leva maior parte para os calcanhares. Desta forma, a parte de trás mantém sua posição correta. É importante notar que ter a área do tronco, lombar, oblico e abdômen, fortalecida torna muito mais fácil manter o peso distribuído. 2. Conserve a postura Um dos erros mais comuns em relação a este exercício é perder a postura. Isto é determinante para obter os resultados desejados. As costas devem estar retas e alinhadas com o resto do corpo. O olhar deve permanecer para a frente, então forçaremos a cabeça para o mesmo lugar. Os ombros são deixados para trás, pois isso contribui para a respiração, e as lesões são evitadas. Neste contexto, recomenda-se manter esta posição durante a execução de cada agachamento, tanto ao subir como ao descer. Por outro lado, as costas nunca devem se curvar. 3. Comece em ordem Embora os agachamentos possam ser de vários tipos, a posição para começar a executá-los é geralmente a mesma. O problema nesse sentido, é a desordem com que são feitos. As pessoas realizam essa atividade, para promover o volume dos glúteos e parte do bíceps femoral. No entanto, e apesar de não ser um objetivo ilógico, estão indo muito mais longe. Tal desejo para obter resultados acaba realizando o agachamento da pior maneira. Há muitos que começam da forma incorreta, e machucam o corpo em geral. Para iniciar uma série de agachamentos apropriadamente, primeiro você precisa assumir uma posição ideal para o corpo. As pernas deverão estar separadas à largura dos ombros. 4. Desça o máximo que puder A ideia de fazer um agachamento, é descer o máximo que pudermos. Isso se refere à flexão das pernas, e à projeção dos glúteos. No entanto, muitas pessoas, procurando a descida máxima, interrompem a postura, o que pode causar certos problemas. Assim, ao descer ao máximo, é feito um maior trabalho para os músculos, tendões, e outros segmentos pertencentes à área. No entanto, deve ser feito dentro das possibilidades de cada um. Com base no que foi falado acima, a própria capacidade deve ser levada em consideração. Não podemos ignorar o diâmetro dos ossos, especialmente do fêmur, a tíbia e a fíbula, nem a capacidade muscular. A partir daí, será estabelecido até onde podemos descer. A partir daí, será estabelecido até onde podemos descer. A partir daí, será estabelecido até onde podemos descer. A CIDADE NO BRASIL